Você entrou em várias surubas lá naquela quadra. Não, mentira, 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 sacado. Quer que eu fale? Tem foto. Mentira. Tem foto? Tem foto. Tem uma foto de quatro, ela parece um... Mostre vagabundo, mostre. Parece uma poltrona. Ai, olha. Mostre vagabundo, mostre vagabundo, escondido. Mentiroso. Descarado. Tem, tem. Vagabundo, descarado. Você acha que é uma poltrona com tudo ela? Sua cara. Ela. Seu pedido peribão. Mostre sua cara. Eu pensou mais uma poltrona, velho. De quatro, ela voltou de dois lugares com um furo. Eu vou mostrar aqui. Bicho velho, mostra aí. Bicho velho, mentira, gente. Bicho velho, mentira, rapaz. E quando virava de frente, pra trepar, é aqui, ó. Joga o Vanderlei pra cara. Olha, para. É o que, vagabundo? Não, para aí, para. É o que, vagabundo? Eu tô na sua cara. Tô meio de homem não, viu? Tchau. Tchau. Tchau.